Olá, beleza? Aqui é o Guilherme Machado do Quero Passar em Concursos. No vídeo de hoje o assunto é polêmico, assunto que está gerando muita discussão. Qual que é? Estratégia Questões. É bom? O que aconteceu? O que está rolando? É o seguinte, em maio de 2020, o Estratégia Concursos finalmente lançou seu próprio sistema de questões. E aí, prometeram, fizeram muita propaganda e falaram, a gente vai lançar o maior e melhor sistema de questões do Brasil. Mas será que isso é verdade? Será que esse sistema aqui realmente é o maior e o melhor? Muita gente veio me perguntar isso. Por isso, o que eu fiz para acabar com essas dúvidas? Fui lá, criei uma conta e testei o sistema de estratégia durante alguns dias. E nesse vídeo eu vou dizer para você quais são, na minha opinião, os pontos positivos, os pontos negativos, quais são as melhorias previstas. Também vou dizer o que eu acho, se o Estratégia Questões é bom ou não é, e se vale a pena ou não o investimento. E no final eu vou mostrar como você pode testar o Estratégia Questões gratuitamente, sem deixar número de cartão de crédito, sem compromisso, durante 7 dias. Beleza? Agora chega de conversa, para de falar, Guilherme, vamos direto ao assunto, direto ao ponto, sem enrolação. Beleza? Então vamos lá. Começando pelos pontos positivos que eu achei aqui na plataforma do Estratégia. Primeiro ponto positivo, número de questões. Lembra que eu falei que o Estratégia disse que seria o maior banco do Brasil de questões? Realmente é. Acabou de ser lançada a plataforma já aqui, já tem mais de 2 milhões de questões de concurso. 2 milhões não existe, né? 2 milhões de questões de concurso cadastradas. Eu pesquisei em outros bancos e tem banco por aí de questões, sistema de questões que já existem há quase 10 anos, ou até mais do que isso, e não tem nem metade disso aqui. Então, realmente, apesar de ser novo, apesar de ser recente, o Estratégia Questões já é o maior banco de questões de concurso do Brasil. Beleza? Segundo ponto positivo, número de comentários de professores. A plataforma do Estratégia, repito, apesar de nova, ela já tem mais de 700 mil questões comentadas por professores. Um número também muito superior aos concorrentes. Agora, por que você acha isso importante, Guilherme? Por que é bom ter muitas questões comentadas por professores? Quando eu estudava para concurso, eu assinava várias plataformas de questões. E na hora de resolver questões, eu ficava puto de ter só comentários de usuários da plataforma. Deve ser uma questão não ser comentada por professor. Qual que é o problema, Guilherme, de usuário comentar? Concurseiro é burro, não sabe comentar? Não, não é isso. É porque, muitas vezes, o concurseiro, ele está num nível mais básico de conhecimento, num nível, ele é um iniciante ainda, ainda está aprendendo. Ele ainda não tem o conhecimento necessário para comentar uma questão. Aí ele vai lá, bonitão lá, vai lá e faz um comentário. E esse comentário, muitas vezes, pode conter informação errada, incompleta, desatualizada. E aí você lê aquele comentário, grava aquela informação e acaba sendo induzido ao erro. Por isso, eu sempre dei preferência para questões comentadas por professores. Porque elas passam muito mais confiança, muito mais credibilidade. Você sabe que tem um especialista ali comentando que você pode confiar naquele comentário. Então, muito importante ter muitas questões comentadas por professores. E o Estratégia está de parabéns nesse aspecto, beleza? Outro ponto positivo, todas as alternativas das questões são comentadas. Vamos lá que eu vou te explicar isso aqui na prática. Vamos mexer aqui no banco de questões. Vamos para a prática, beleza? Essa tela aqui é a que você vai ver quando você criar sua conta lá no Estratégia Questões. Do lado esquerdo aqui, ficam os filtros que você vai buscar, separar, pesquisar. Somente aquelas questões do seu interesse, beleza? Então, eu vou buscar um filtro aqui. Eu vou colocar matéria ao assunto. Vou colocar direitos e garantias fundamentais. Do lado artigo 5º, está aqui, direito condicional, direitos e garantias fundamentais. Eu vou excluir da busca as questões que não estão comentadas. Eu quero só questões comentadas por professores. Aqui no Estratégia Questões, os comentários são chamados de solução. Eles chamam o comentário de solução. Então, aqui, eu vou excluir, excluir, esse último filtro aqui é para excluir da busca. Eu vou excluir questões sem solução. Só quero questões comentadas, beleza? Cliquei aqui em ver questões. Pronto, o sistema retornou 9 mil, mais de 9 mil questões sobre esse assunto e já comentadas. Então, vamos lá. Essa aqui, certo ou errado, eu não gosto. Certo ou errado, eu não gosto. Eu devia ter excluído o CESP. Beleza, aqui, essa daqui é de múltipla escolha. Então, vamos lá. Banda nacionalidade, blá, 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 blá. Vou chutar. Sempre foi bom chutar a letra C. Responder, aí, chutei certo, tá vendo? Beleza? Aí, vou clicar aqui em ver solução e comentários. Ver solução e comentários. Pronto. Abriu aqui o comentário da questão, que eles repitam, eles chamam de solução. Primeiro, tem um comentário aqui mais geralzão. Aí embaixo vem comentado. Letra A, vem o comentário da letra A, por que que está incorreto. Letra B, também comentada. Letra C, comentada. Ou seja, eles comentam tantas alternativas erradas quanto as alternativas certas. Letra D, também comentada. E no final aqui, ainda tem espaço para os usuários da plataforma comentarem. Beleza? Então, todas as alternativas são comentadas e não apenas a certa. Aquela que está certa, geralmente, ou aquela que está errada. Não. Comentam todas e isso, para mim, também é muito importante. Beleza? Continuando aqui. Outro ponto positivo. Você tem a opção de escolher entre um comentário resumido ou um comentário completo. Vamos lá. Vamos para outra questão. FGV. Vamos clicar aqui que eu vou te mostrar o que é isso. na prática. O que é que acontece? O aluno que é mais iniciante, que está com um nível de conhecimento já mais profundo, avançado, ele gosta de um comentário mais completo, mais aprofundado, para ele realmente estudar, entender aquele assunto ali. Já o cara, o concurseiro bonzão lá, que já é avançado, ele não. Ele gosta de bater o olho ali, ver aquele comentário curtinho, objetivo, direto ao ponto, rapidinho, para ele poder bater o olho ali e já ler e pronto, não perder muito tempo com a questão. Então, aqui você tem a opção. Você escolhe aqui. Você vem. Está vendo aqui? Você quer uma solução rápida ou completa? Se você quer ficar marcado rápido, eu venho aqui e coloco completa. Olha como é que a solução aumentou o tamanho. Aí é uma verdadeira aulinha sobre o assunto. Então, se você está ainda começando os seus estudos, é bom você ver essa solução completa. Aí, está vendo? Aí não. Não. Eu sou avançado, já sei tudo. Já estou bom para caramba. Então, eu venho aqui e marco a solução rápida. Olha como é que isso diminuiu. Um negócio mais objetivo, mais rápido, mais direto ao ponto. Isso também é muito legal. Achei uma coisa que eu nunca tinha visto em plataforma nenhuma. Beleza? Outro diferencial aqui é classificação das alternativas. O que acontece em outros sistemas de questões? Eles vêm aqui na alternativa. Geralmente, por exemplo, uma alternativa em relação ao artigo 5º. O artigo 5º da Constituição Federal, ele tem uma porrada de inciso e alguns incisos falam de um assunto, o outro falam de outro. E aí, uma questão que cobra o artigo 5º, é comum você ver a letra A falando de um assunto, a letra B falando de outro assunto, a letra C falando de outro assunto, a letra D falando de outro assunto. Aí, vêm os outros sistemas e classificam essa questão só por um assunto. E aí, quando você vai buscar, por exemplo, se a letra A fala de direito da propriedade, você vai fazer uma busca lá de direito da propriedade, se a questão não foi classificada como direito da propriedade, o sistema não vai retornar na sua busca, você não vai resolver essa questão, e aí pode cair na sua prova, você não vai lembrar, nunca vai ter resolvido e pode errar a questão. Aqui não. Podem ter quatro aqui, letra A, B, C e D. Se as quatro alternativas foram de assuntos diferentes, a questão vai ser classificada nos quatro assuntos. Então, não importa. Você pode buscar pelo assunto da letra A, da B, C, da B, C, D, que o sistema vai retornar à questão e você não vai deixar de resolver nenhuma questão por causa disso. Beleza? Então, outro ponto positivo. Continuando. Filtro, lei seca e normas. Olha só. Todo concurseiro sabe ou deveria saber da importância de estudar a legislação seca, porque as bancas adoram cobrar lei seca, adoram cobrar decoreba de regrinha, de conceito, de prazo, enfim. Eles adoram cobrar isso. E aqui, eles criaram um filtro que te permite, vou clicar aqui em busca de questões, ele te permite você vir aqui e buscar não só pelas matérias e pelos assuntos, mas também pela legislação. Então, aqui, vamos supor, eu quero estudar a Constituição Federal só o artigo 5º, inciso tal, eu quero questão só disso, entendeu? Constituição Federal. Aqui, eu quero estudar só princípios de direitos e garantias fundamentais, eu quero estudar só do artigo 5º, eu quero estudar questões só do inciso 2, só isso que eu quero, inciso 2, beleza? Então, ver questões. Então, eu vou estudar questões só relativas ao inciso 2. Então, você pode fazer isso com várias leis que já estão, são mais de 400 leis cadastradas aqui. Você pode, por exemplo, estudar, pegar questões apenas de um artigo do Código Civil, de um inciso, de um parágrafo, enfim. Você estuda somente a legislação seca, questões de movimentação seca, e você pode fazer um estudo ali na ordem do seu código, na ordem da legislação, artigo por artigo, inciso por inciso, por meio de questões. Achei muito legal também de colocar esse filtro de legislação, beleza? Por fim, outro ponto positivo que eu achei é a integração com os cursos. Se você é aluno, já é aluno, ou pretende se tornar aluno ou assinante do Estratégia com Cursos, comprar um curso ou fazer uma assinatura, quando você for estudar lá o PDF ou a videoaula, os dois, tanto o PDF quanto a videoaula, eles vão fazer várias referências ao sistema de questões. Então, você estava estudando um determinado PDF, o professor terminou de explicar a matéria, ele vai falar, ó, já deixei um caderno de questões pronto para você lá no Estratégia de Questões, vai lá e resolve esse caderno que eu deixei pronto, beleza? A minha videoaula é a mesma coisa, o professor vai falar, ó, vai lá no sistema de questões e resolve isso, isso e isso. Então, vai ter aí essa complementariedade, existe essa palavra? Não sei. Um vai complementar o outro, entendeu? Então, PDF e videoaula, trabalhando em conjunto com o sistema de questões e aí você vai ter tudo em um só lugar, não precisa mais, ah, eu estudo aqui no Estratégia, estudo PDF e videoaula, mas para resolver a questão eu tenho que abrir outro site, fazer login, tudo de novo, ficar pulando de site em site. Não, agora tudo integrado em um só lugar, teoria e questões, beleza? Então, chega de ponto positivo, agora vamos também para os pontos negativos, não dá para fazer uma análise completa e realmente imparcial sem falar dos pontos negativos e eles existem e agora eu vou descer a lenha e te mostrar os pontos negativos sem esconder nada, beleza? Primeiro ponto negativo, esse eu fico até irritado na hora de falar dele, é instabilidade do sistema, é uma coisa impressionante, já virou rotina, toda vez que o Estratégia anuncia o lançamento de um produto novo, de um curso novo, eles vão lá, fazem toda aquela propaganda, chamam todo mundo para participar, botam lá na live 50, 20, 30, 50 mil pessoas assistindo e aí a galera tenta acessar o produto, tenta acessar a plataforma, puf, o negócio cai, fica lento, dá um monte de bug, não consegue usar direito a plataforma, dá um monte de problema, a galera fica puta e dessa vez não foi diferente. gente, fizeram muita propaganda do Estratégia Questões aí nos primeiros dias, dá aquela porrada de acesso, principalmente no primeiro dia, muitos acessos simultâneos, o sistema não aguenta, aí fica lento, dá problema nos filtros, o pessoal não consegue acessar, dá uma porrada de problema, o sistema fica realmente muito estável, claro que é devido ao número de acessos simultâneos, é muita gente tentando entrar para conhecer o Estratégia Estratégia Questões ao mesmo tempo, mas, na minha opinião, um curso do tamanho do Estratégia Concursos, um dos maiores do Brasil, deveria resolver acabar com esse problema recorrente que acontece sempre, acabar com isso de uma vez por todas, investir pesado na parte de TI para ter um sistema mais robusto e capaz de aguentar acessos simultâneos sem apresentar tantos problemas, beleza? Então, esse é um ponto negativo, mas é um ponto negativo que não é relativo à qualidade do sistema em si, mas mais a parte operacional, beleza? Agora, outro ponto negativo, não tem guias de estudo, Estratégia Questões ainda não tem esses guias de estudo. O que é isso, Guilherme? Em algumas outras plataformas você vai encontrar um guia de estudo pronto, voltado para o seu concurso. Vamos supor que você vai prestar o concurso do INSS. Quando sair o edital do INSS, vai vir os professores lá e eles vão montar para você um guia com as questões cobradas, dos assuntos cobrados no edital do seu concurso. Então, está lá aquela porrada de matéria sendo cobrada no seu edital, vários tópicos, vários assuntos. O professor vai montar tópico por tópico as questões pertinentes e aí você vai ter um guia para estudar tudo na ordem do edital por meio de questões. Isso é muito legal, ajuda muito após o estudo após a publicação digital e aqui, por enquanto, não tem isso, beleza? Outra coisa que eu não gostei aqui é quem comentou a questão. Não tem essa identificação aqui, a gente não sabe quem comentou a questão. Você vem aqui, ó, peraí, deixa eu pegar um múltiplo de escolha que eu dei a questão certa e errada. Você vem aqui e aí tem um comentário aqui, mas eu quero saber quem comentou a questão. É um professor do estratégia realmente? Cadê o nome dele? Cadê o currículo do cara? O que o cara já fez? O cara é bom mesmo? Eu quero, como eu disse, eu quero ler um comentário aqui e ter certeza que ele foi feito por um professor, porque isso me traz maior credibilidade, segurança e confiança no comentário e eu acho que deveria ter aqui quem é que comentou a questão, beleza? Outro ponto, não dá para salvar os filtros. Vamos lá, busca de questões. Isso aqui perde muito tempo. Vamos lá, eu quero salvar, eu quero buscar uma questão de... Quer ver? Não, administração eu odeio, questão odeio, odeio, não gosto, é muito chato, uma bosta. Direito penal, direito penal eu gosto, gosto mesmo. Vou querer direito penal da FCC, vou querer da área de policial, área policial, isso, área policial, tudo marcar uma porrada de área policial aqui, vou querer isso, área policial, vou querer do ano de 2019, 2020, que eu gostei das mais recentes, dificuldade, vou querer o nível de dificuldade fácil, fácil, não, fácil não, moderado, difícil, muito difícil, eu sou bom pra caralho. Olha, tá vendo aqui a porrada de filtro que eu já coloquei aqui? E aí, vou fazer, olha, já deu pau no sistema, sumiu o botãozinho aqui de buscar, cadê? Ah, porque ele encontrou zero questões, aí não tem como buscar. Então deixa eu diminuir os filtros aqui, deixa eu tirar FCC. Aí, agora apareceram as questões, 43 questões encontradas, mas vamos lá. Olha o tanto de filtro que eu escolhi aqui. E aí, eu quero salvar esses filtros, porque aqui, ó, o sistema achou 43 questões. E aí, eu resolvo, eu entro aqui agora e resolvo 20 dessas questões. Depois, amanhã, amanhã, eu quero resolver as 23 que sobraram. Então eu vou ter que entrar aqui e colocar esses filtros tudo de novo, preencher tudo de novo, buscar tudo novamente do zero. E aí, vou perder um puta tempo. Eu tenho a opção de vir aqui e criar um caderno. Olha lá, tá vendo aqui em cima aqui, ó, aqui logo abaixo da corujinha aqui, tem a opção criar um caderno com essas questões aqui que eu selecionei. Só que tem um problema. Neste momento, a plataforma tem algumas limitações de caderno. Então não pode criar cadernos com muitas questões, tem limite de questão. Enfim, esse negócio de caderno ainda tá meio ruim aqui, eles já prometeram melhorar, mas, por enquanto, ainda há uma limitação na criação desses cadernos. Então, muitas vezes vai acontecer de você ter que preencher os filtros novamente do zero e aí você vai perder tempo pra caramba, beleza? Outro ponto negativo que eu não posso deixar de falar, isso aqui a galera cobra demais porque realmente atrapalha muita gente. Eles só lançaram planos anuais. Plano de um ou plano de dois anos. Então você não tem a possibilidade de fazer um plano mensal. Você tem que fazer um plano anual e aí esse plano anual ou você paga no cartão de crédito parcelado ou no boleto, mas, à vista, agora, quem não tem condição, aquela pessoa que não tem uma condição financeira de fazer um plano anual, ela poderia ter a possibilidade de fazer um plano mensal e pagar ali somente o boleto daquele mês. Porque, às vezes, a pessoa não tem grana ou ela não tem cartão de crédito ou ela tem um cartão de crédito, mas não tem limite. E aí, se houvesse um plano mensal, como há em outras plataformas, ela iria lá fazer o plano mensal, tirava o boleto de um valor menor e ia conseguir pagar o boleto sem passar dificuldade. Então, eu acho que deveria também ter um plano mensal e não só os anuais. Beleza? Pronto. Esses aqui foram os principais pontos negativos que eu detectei. Agora, tem outros pontos negativos? Tem. É claro que tem. É uma plataforma que ainda está na fase de teste. Acabou de ser lançada. Então, você não pode querer que ela fique com o mesmo padrão imediatamente, com o mesmo padrão de qualidade. Outras plataformas já estão há 10 anos no mercado. Eu tenho certeza que eles vão chegar nesse nível. Mas, com calma, eles estão se aperfeiçoando todo dia, estão mexendo na plataforma, incluindo coisas novas. E há outros pontos negativos ainda. Por que eu não mencionei esses outros pontos negativos aqui? Porque o próprio Estratégia Concursos já detectou esses pontos negativos e criou lá no site deles, colocou lá que os outros pontos negativos, eles já detectaram, fizeram uma lista. Está aqui, isso aqui a gente ainda vai colocar, isso aqui vai colocar, isso aqui a gente vai corrigir, isso aqui a gente vai melhorar, isso aqui, papapá, listaram lá vários pontos no site deles, das melhorias que vão ter, que vão ocorrer, as melhorias previstas para ocorrer nos próximos dias, semanas, meses e anos. Então, eles criaram já um cronograma de correção. Vou deixar aqui embaixo para você, na descrição do vídeo, o link para você ter acesso a esse cronograma. E aí você vai saber quais serão as melhorias, o que está previsto para melhorar na plataforma. Foi por isso que eu não mencionei esses pontos negativos aqui, porque já está tudo lá nessa página, o dia e a previsão de melhoria, beleza? Agora, já falei pontos positivos, negativos, melhorias previstas e agora, agora é a hora de dar a minha opinião. Vou até tomar uma água. Vamos lá. Afinal de contas, depois de tudo isso aqui que eu falei, o Estratégia Questões é bom ou não é? Vale a pena ou não? O investimento, a minha opinião é que sim, vale a pena o investimento. O Estratégia Questões é bom de verdade. Ah, Guilherme, mas tem muito problema. Está cheio de instabilidade, ainda tem muita coisa para melhorar. É óbvio, o Estratégia Questões acabou de ser lançado. É uma plataforma recente, uma plataforma nova. Então, naturalmente, melhorias ainda vão ocorrer. Eles estão investindo pesado nesse projeto. E quando o Estratégia resolve investir pesado num projeto, você pode esperar coisa boa. Da mesma forma, eu já fui aluno do Estratégia, então eu conheço os PDFs, conheço as videoaulas. Sei que tem um alto padrão de qualidade. Então, na hora do sistema de questões, eles não vão deixar por menos. Por mais que o sistema, neste momento, ainda não esteja completo, ainda não esteja com o mesmo padrão de qualidade que o Estratégia costuma seguir, eu tenho certeza que eles vão melhorar esse sistema continuamente. Os caras vão trabalhar dia e noite para fazer o maior e também o melhor sistema de questões do Brasil. Porque os caras são realmente fodas. Você pode questionar o Estratégia em muitas outras questões. Agora, quando se, por exemplo, muita gente questiona opinião política, outras polêmicas que eles se envolvem, porque realmente os caras têm horas que se envolvem em polêmica. Mas, se tem uma coisa indiscutível em relação à Estratégia que ninguém pode questionar, é qualidade. Eu posso dizer isso, porque eu fui aluno, fui aprovado e nomeado no concurso dos meus sonhos, estudando pelo material de Estratégia. Então, podem falar tudo dos caras, menos questionar a qualidade. Os caras são bons, os caras são fodas. E eu tenho certeza que eles vão buscar esse mesmo padrão, essa mesma excelência aqui no Estratégia Questões. Vão corrigir todos esses problemas o mais rapidamente. Em pouco tempo, eu tenho certeza que eles serão, estarão, serão o melhor ou estarão entre os melhores sistemas de questões do Brasil. Ah, Guilherme, então eu vou esperar melhorar para poder fazer a minha assinatura. Para que eu vou assinar isso agora? Se ainda não está perfeito, ainda não está rodando redondinho o sistema. Não, eu vou assinar outro sistema de questões. Quando ficar pronto isso aqui, eu volto. É, só que tem um problema. Quando os caras forem melhores, pode ser que você volte e o sistema já esteja mais caro. Você pode pagar mais caro por isso. O Estratégia gosta de privilegiar aqueles que apostaram, estiveram junto com eles desde o começo. Então, se você entrar agora, você vai ser beneficiado. Você vai pegar em primeira mão todas as melhorias. e vai usufruir da plataforma que está em permanente evolução. Os caras não estão por brincadeira. Eles estão melhorando a plataforma a cada dia, a cada semana. E é uma plataforma que, eles fizeram questão de deixar claro, nunca vai estar terminada, porque vai estar em permanente evolução. Os caras nunca vão se dar por satisfeito. Eles vão querer melhorar a plataforma sempre. Então, se você quer ter uma boa plataforma de questões, recomendo que você entre agora na Estratégia Questões. Não deixe para depois, porque depois você pode acabar pagando mais caro, beleza? Então, na minha opinião, sim, vale a pena. Ela já é boa e vai ficar ainda melhor, beleza? Agora, você não precisa ficar só com a minha opinião. Você não precisa tomar essa decisão somente com base na minha opinião, não. Então, você pode entrar lá, testar a plataforma gratuitamente durante sete dias e não tem que deixar cartão, não tem nenhuma pegadinha, não tem que depois pedir cancelamento, não. Você entra lá, faz um teste grátis de sete dias sem ter que se comprometer, sem compromisso nenhum. Vou te mostrar aqui como você pode fazer esses sete dias. É o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, o link para você ter acesso a essa página aqui, que eu vou mostrar. Que é a página para você poder testar e experimentar o Estratégia Questões por sete dias grátis. É só você vir aqui na descrição, clicar que você já tem acesso direto a essa página. Caiu nessa página, clicou na descrição, veio para essa página, está vendo aqui em cima na parte superior, botão branco, experimente por sete dias grátis. Clicou aqui, você faz um cadastro aqui rápido, com suas informações básicas, nome, CPF, telefone, e-mail, senha e pronto. Está vendo que não tem que deixar cartão de crédito, nada? Criou a conta aqui e pronto, já começa a experimentar o Estratégia Questões. Se você gostou, você continua. Se você não gostou, é só deixar o seu prazo expirar de sete dias e pronto. Vida que segue, beleza? Então, recomendo que você vá lá, faça um teste para você descobrir você mesmo, se você gostou, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado, mostrando aqui o Estratégia Questões por dentro, beleza? Dá uma entrada aqui, testa aqui, testa os filtros, tudo bonitinho, vê os comentários, resolve as minhas questões e vê se você também gostou, beleza? E se você tiver gostado, eu vou te pedir que deixe um comentário aqui embaixo do vídeo, me dizendo o que você achou. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, se de algum modo eu te ajudei, eu peço que você agora também me ajude e é simples e fácil e rápido de você fazer isso, é só clicar no joinha que está aqui embaixo do vídeo e também, por que não, se inscrever no canal. Agora chega, falei demais, vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau.